Fala garotos que eu sou o YouTube de Boatinho Falsor, Heronax Pagdash Show E bom galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Hoje eu tô aqui trazendo um vídeo, né, mostrando Mostrando os meus parceiros, desculpa aí, meus filhos Mostrando os meus parceiros É, que eu ainda postei um vídeo agora há pouco, né Agora que eu tô gravando esse vídeo, eu não postei ele ainda Vocês podem ver aqui Aqui, eu não postei ele ainda Como aqui, galera, é necessário de um minuto Vamos ver esse meu santuário Ainda não deu santuário Então eu vou fazer todos os meus parceiros Aqui vamos divulgar os meus parceiros Mas aqui menos o do Paulo, eu acho que é ele Então eu acho que eu vou divulgar o do Paulo também Ele é um minuto, ele é um minuto, ele é um minuto Ele é um minuto, ele é um minuto Então eu vou divulgar o do Paulo também Então eu vou divulgar o meu nome E eu vou divulgar o meu nome E eu vou divulgar o meu nome Eu vou divulgar o meu nome Boa vida 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 Boa vida